Aleluia! Não tem que rezar santos, não tem que rezar a Maria, nenhum santo pode te salvar. Eu sou Jesus Cristo. Amém! O caminho, a verdade e a vida. Amém! Glória a Jesus, cuida Espírito Santo. Para nos salvar. Aleluia! Para nos perdoar dos pecados. Para nos purificar. Amém! Das nossas iniquidades. Glória a Jesus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Para salvar a nossa alma do inferno. Porque depois desta vida passageira, há dois lugares. O céu da glória e o inferno. Onde você quer ir? Aleluia! Onde tu queres ir? Cuida Espírito Santo. Glória a Deus. Depois da morte, há um juiz. Amém! Santo poderoso. O céu da morte, a tua alma vai sair do corpo. E onde vai ir? A tua alma. Amém! Glória a Deus. Tu precisas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você precisa de Jesus. Amém! Porque Jesus é o salvador do mundo. Amém! O Portugal precisa de Jesus. Aleluia! Precisa do Deus vivo. Precisa se arrepender da idolatria, do pecado, da mentira, do engano. Porque o pecado leva-te à morte. O pecado está te levando na morte. Na morte espiritual. Na morte da glória. Aleluia! Porém, se você se arrepender e clamar ao Senhor da glória, o Senhor da glória vai perdoar o teu pecado, vai tirar o teu pecado, vai limpar o teu coração. Porque no sangue do Cordeiro há poder. No sangue de Jesus. Amém! Aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Cuida, Espírito Santo. O fogo! Aleluia! Senhor, ajuda-me! Glória a Deus! Aleluia! Jesus está voltando. Falta pouco. Jesus está voltando. Mete-te a porta. O povo de Portugal se arrependa do seu pecado, o homem pecador. Se arrependa do seu pecado, do seu orgulho, do seu materialismo. Glória a Deus! Glória a Deus! Tu precisas a Jesus. Você necessita a presença de Deus. Em teu coração há um vacio lejos de Jesus. No teu coração há um vacio longe de Deus. Aleluia! Você precisa o conhecimento. Glória a Jesus! Aleluia! Porque Ele é a única verdade. Ele é a única esperança. Glória a Jesus! A salvação das nossas almas. Jesus Cristo veio no mundo. Enviado pelo Pai. Para libertar aqueles que estavam na escravidão do pecado. Na escravidão das trevas. Aleluia! Aleluia! No mundo! Aleluia! Glória a Deus! O Filho de Deus veio. Aleluia! Glória a Deus! Para resgatar as almas perdidas. Glória! Para iluminar os corações que estavam na estreva. Se você está longe do Senhor, você precisa se arrepender do seu pecado. Porque esta vida na terra é passejeira. Esta vida é passejeira. Nós nascimos neste mundo e não tínhamos nada. E nada podemos levar deste mundo. Aleluia! A coisa mais importante é a salvação da tua alma. Aleluia! A coisa mais importante... Glória a Jesus! É a fé. Escuta, pecador. Precisas a Cristo. Precisas a Jesus. Amém! Precisas o amor de Deus. Precisas te arrepender, te converter ao Evangelho verdadeiro. Aleluia! Porque o Deus verdadeiro é santo. E Ele quer ver um coração puro. Glória a Jesus! Glória a Deus! Amém! 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 do Espírito Santo! Amém! Glória! 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 Aleluia! 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 Santo poderoso Jesus! Diz a Bíblia Sagrada! Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém! Aqui a Bíblia fala que há um só Deus verdadeiro. Não confia no Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo. Amém! O Deus de Israel é o Deus vivo. O Deus verdadeiro. O Deus da glória, de poder, de majestade. O Deus criador. Amém! Do mundo inteiro. Glória! E aquele Deus da glória que habita nos céus, Ele quer ser teu Pai. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu Salvador. Ele quer perdoar teus pecados, tuas rebeliões. Aleluia! Ele quer perdoar tuas iniquidades. Porque nesta terra, todos temos cometido pecado. Todos! Estávamos longe de Deus, nas trevas. no caminho da maldade, no caminho da maldade, no caminho do engano, no caminho da morte. Porém, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor da glória, da misericórdia, Ele veio neste mundo. Aleluia! O grande pastor da nossa alma, Jesus Cristo veio para resgatar o ser humano do seu pecado. Amém! Você entende como eu falo? Eu não falo muito bem português, mas estou pregando o evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade. Glória a Deus! Amém! Aleluia! É o poder de Deus para salvar o mundo. Amém! O evangelho, amém, que foi revelado através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio no mundo. Aleluia! Amém! Na forma de homem. O Filho de Deus veio na terra como homem. O verbo se fez carne para salvar a tua alma, a minha alma, que estava caminhando para o inferno. Se você não tem Jesus no teu coração, se você não tem fé no Senhor Jesus, se você não tem respeito pela palavra do Todo-Poderoso, você está perdido nas trevas. Você está perdido no enganho do mundo. Aleluia! Você precisa se convertir. Glória! E conhece a verdade do evangelho. Aleluia! A palavra do Senhor, no evangelho de João, capítulo número 8, versículo número 32. Jesus fala, Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém! Aleluia! Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo nos últimos dias da humanidade. As profecias da Bíblia estão se cumprindo, uma por uma, todas as profecias. Aleluia! Mas você não tem fé, você não acredita, você está caminhando nas trevas, você está cego, não consegue enxergar a luz da verdade. É por isso que tua alma está vacia, não tem esperança, não tem paz, não tem alegria. Mas Jesus quer mudar a tua vida. Amém! Jesus quer perdoar teus pecados. Amém! Jesus Cristo quer mudar teu coração. Amém! Aleluia! E venha de glória. Ele é ele, em diálogo e o pai, 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 o pai. Glória a Deus! Aleluia! Para salvar os pecadores. Glória a Jesus! Para salvar o povo de Portugal. Aleluia! Para salvar o povo de Brasil. Para salvar o povo do Marrocos. Para salvar o povo da Espanha, da Itália, da Rússia, da China. Jesus Cristo veio no mundo inteiro. Aleluia! Glória a Deus! O evangelho está sendo pregado em todas as nações da terra. Glória! Porque Jesus nos ensina na palavra. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Amém! Oh, glória a Jesus! A palavra do Senhor permanece para sempre. Glória! Você precisa ter a palavra do Senhor no teu coração. Porque a palavra do Senhor é a luz verdadeira que pode iluminar, pode esclarecer o caminho do homem. Amém! Para que o homem já não ande mais nas trevas. Para que o homem e a mulher não ande perdido no pecado. Glória! Nas trevas, no mal, no caminho errado. Glória a Jesus! Nos desejos errados deste mundo. Aleluia! O Espírito Santo quer mudar o teu coração. O Espírito Santo quer mudar o teu coração. Aleluia! Esse coração de pedra que você tem, esse coração cheio de incredulidade, de trevas, o Senhor Jesus pode mudar o teu coração. Porque Jesus Cristo é o Senhor da glória, o Rei da glória, que ainda hoje faz milagres e maravilhas. Aleluia! 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 No nome do Senhor Jesus Cristo, a poder... Amém! Amém! Aleluia! Para poder mudar os pecados do mundo. Porém, o mundo, as pessoas hoje não querem ouvir a palavra do Senhor. O mundo, a sociedade hoje gosta da mentira. Eles gostam do pecado. Eles gostam do vício. Eles gostam do mal. O povo não quer ouvir a palavra de Deus. As pessoas hoje não querem ouvir a verdade do Evangelho. Eles preferem caminar nas trevas. Porque o mundo está dominado pelo engano do diabo, pelo engano do satanás. Aleluia! O mundo está na estreva. Porém, se você acreditar na palavra do Senhor, se você acreditar no Evangelho da verdade, se você acreditar no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te encer. Aleluia! O Espírito Santo vai tirar as trevas da tua vida. O Espírito Santo vai tirar o pecado da tua vida. Porque quando o Espírito Santo enche nossa vida, nosso coração, o nosso coração é transformado. Amém! Aleluia! Mudado pelo poder da palavra de Deus. Glória a Jesus! Pelo poder do Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pelo poder do amor de Deus. Este mundo precisa do amor de Jesus Cristo. Você precisa do amor de Jesus Cristo. Porque as coisas deste mundo são passageiras. Aleluia! As coisas deste mundo são passageiras. Povo de Portugal. Oh, meu Deus! Este povo de Portugal precisa conhecer a verdade. Este povo de Portugal precisa se arrepender e seguir ao Deus vivo o caminho do Evangelho. Amém! Porque um dia virá o juízo de Deus neste mundo. Escuta, povo de Portugal. O juízo de Deus virá neste mundo. Aleluia! Jesus voltará a julgar este mundo. Glória! Você precisa se arrepender e confiar no Senhor Jesus Cristo. Amém! Você precisa mudar a tua vida, deixar o pecado e seguir o caminho do Senhor e seguir o Evangelho da verdade e seguir o amor de Cristo e ter fé e confiar, aleluia, no Todo-Poderoso. Amém! E confiar na Palavra do Senhor, aleluia, aleluia, porque um dia virá o juízo de Deus neste mundo. A ira de Deus virá neste mundo por causa do pecado. Mas hoje é tempo de graça, ainda hoje é tempo de salvação, ainda hoje você tem a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus maus caminhos, das suas iliquidades, do seu pecado. E confiar no Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, ainda hoje, hoje Ele é o Salvador para a tua alma. Amém! Amém! Ele é aquele que pode perdoar as tuas iniquidades. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Glória! O único caminho que leva no céu, o único caminho que leva na glória eterna, na vida eterna. Amém! Amém! Chama-se de Jesus Cristo, não há outro nome, não há outro salvador, não há outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém! Aquele que confia nele, tem vida eterna. Glória a Deus! Aquele que confia nele, tem esperança. Aquele que confia no Senhor Jesus e obedece a sua palavra, tem a salvação assegurada. Amém! Aquele que confia no Senhor Jesus, um dia virá a glória de Deus. Glória a Deus! Aleluia! É coisa boa acreditar, confiar no Senhor Jesus. Amém! É a coisa mais maravilhosa deste mundo, conhecer a verdade da palavra de Deus, que é poderosa para mudar o coração. Glória! A palavra do Senhor é a água da vida, a água da vida para tirar a sede da alma. Para tirar a sede do coração, a sede da verdade, que todos nós temos no nosso interior, temos sede. O nosso coração tem sede de justiça, de verdade. E a palavra de Jesus Cristo é a água da vida. Amém! Jesus Cristo é o pão de vida, que desceu do céu, para dar vida a este mundo. Jesus fala na palavra do Evangelho, é o fim, para dar vida e vida com abundância. Amém! Glória a Jesus! Portugal precisa se arrepender dos seus pecados. Eu vim aqui para a glória de Deus apregar o Evangelho. É o fim da imparca, para o Evangelho. É o fim de longe, dois mil quilômetros. Para pregar nas ruas de Portugal. Para pregar o Evangelho da vida. Ainda que eu não falo português perfeitamente, mas você pode entender. Você pode entender que estou falando de Jesus. Dá para entender que estou falando da Bíblia. Dá para entender que estou falando da verdade do Evangelho. Amém! Dá para entender que estou falando da salvação das nossas almas. Aleluia! Querido homem e querida mulher que estás aqui, você tem uma alma. Dentro de você, você tem alma. A alma que é a coisa mais importante. A salvação da tua alma. E o Senhor Jesus Cristo, ele quer salvar a tua alma. Ele quer te dar a paz. Aleluia! O amor de Deus. O perdão dos teus pecados. Jesus Cristo, ele fala aqui na Bíblia. Eu sou a luz do mundo. Amém! Glória! Assim fala o Senhor. Eu sou a luz do mundo. Glória! Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O único que pode iluminar o coração. A alma do homem que está perdida. A alma da mulher que está perdida. O único que pode iluminar o coração. Aleluia! É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Alfa e Ômega, o Rei da glória. É Jesus Cristo, o caminho à verdade e à vida. É Jesus Cristo, a única verdade. Amém! É por isso que o mundo precisa se arrepender do Senhor. Aleluia! Jesus está voltando, falta pouco. O mundo precisa se arrepender da idolatria, da adoração aos ídolos, das estátuas, das imagens. Aleluia! Porque o Senhor, o Deus vivo, é Espírito, é verdadeiro. Ele não se encontra em uma catedral. Ele não se encontra em uma imagem de madeira, em uma escultura de pedra. Ele habita no céu. Amém! Ele é o Deus verdadeiro. Grande e poderoso. Ele tem adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém! Amém! Vamos a ler uma palavra para terminar. Glória a Jesus! Aleluia! Santo, maravilhoso Jesus! Cristo vive! No Evangelho de João, capítulo número oito, versículo número doze, fala a palavra do Senhor. Senhor, no Evangelho, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Glória! Eu sou a luz do mundo. Aleluia! Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém! Para ter a salvação, você precisa seguir a Jesus. Para ter a luz no coração, precisamos seguir a Jesus. Amém! Seguir a palavra de Jesus. Seguir o exemplo de Jesus. Seguir, aleluia, o caminho de Jesus. Porque longe do Senhor, o homem e a mulher estão caminhando nas trevas. Longe do Senhor de Jesus Cristo, o homem está perdido nas trevas. Para ter a luz verdadeira, a luz do Espírito Santo. Nos nossos corações, precisamos seguir a Jesus. Amém! Ter uma decisão. Glória a Deus! Aleluia! E deixar o pecado, deixar a mentira, deixar as coisas erradas deste mundo e seguir a Cristo. Seguir a Jesus Cristo. Aleluia! Só assim podemos ter a luz verdadeira no nosso coração. Amém! E ser verdadeiramente livres, livres das trevas e do mundo de pecado. Porque Jesus fala aqui, novamente no Evangelho de João, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Fala ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra maravilhosa. Glória a Deus! Aleluia! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém! Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serás livre. Amém! Porque Jesus, Ele deu o Seu sangue por nós. Por todos nós, Ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. Por todos nós, por todos nós, amém, por ti também, que és um pecador. Estás longe da verdade. Estás nas trevas. Estás perdido. Aleluia! Jesus, morreu por ti também. Jesus, morreu por você também. Para salvar tua vida. Aleluia! Da condenação. Para salvar tua alma. Da perdição do inferno. Jesus, morreu naquela cruz. Há mais de dois mil anos. Que o Filho de Deus morreu na cruz. Por todos nós, aleluia! Glória a Jesus! Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer na Palavra do Senhor. Amém! Aleluia! Você precisa se arrepender. E deixar o seu pecado, o seu passado, e ser uma nova criatura em Cristo. Deixar a minha vida. Aleluia! Deixar os meus desejos. Deixar o pecado e confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém! Confiar no Rei do Rei. Glória! Confiar no Senhor Jesus Cristo. Que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! A única esperança para este mundo, para a Europa, para Portugal. Chama-se de Jesus Cristo. Amém! Leia a Bíblia. Leia a Palavra do Senhor. Não perca tempo, não perca tempo nas coisas inúteis, nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras que te afastam do Senhor. Não perca tempo, não perca tempo, não perca a tua alma. Amém! Busca o Senhor! Busca o Senhor! A Bíblia diz, buscai o Senhor, enquanto pode ser achado. Buscai a verdade. Buscai a verdade. E a verdade vos libertará. Amém! Porque a verdade é Jesus Cristo. Amém! O Rei da Glória. Amém! Bendito para sempre o nome do Senhor. Amém! 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 Glórias a Deus! Aleluia! Espírito Santo! Aleluia! Amém!